E aí pessoal, beleza? Eu sou o Onze do canal Android Sempre, estamos aqui pessoal com o Galaxy A10s, estamos aqui atualizando para o Android 11, tá? Eu fiz um vídeo pra você, né, pra mostrar aí no caso que chegou a notificação da atualização, já fiz um vídeo também mostrando pra vocês aí as imagens, como é que ficou. Cara, mudou bastante coisa, quem conhece a UniWide 3 Coins sabe que tá muito bonito, né? Eu fiz aí do Galaxy A01, do A11, do A12, do A30s, então vocês sabem como é que é. Então a gente vai fazer também, é claro, um reviewzinho aí bonitinho, tá pessoal? Lembrando, tá? Quando você tiver baixando a atualização, lembre-se que sua bateria esteja carregada, tá pessoal? Como tá aqui, ó, bem carregadinho, pra poder não estar dando BO aí na hora de você estar instalando a atualização, ok? Enquanto baixa aí o update, não esquece seu like que é muito desimportante, fortalece muito o meu trabalho aí, tá pessoal? E compartilha, é claro, né, mano, com seus amigos aí, que é muito desimportante. Aqui tem todas as novidades que chegou, melhor personalização, desempenho aprimorado, tem um design visual, né pessoal? Deixa eu ver aqui mais. Tem aqui também recursos aprimorados, ligações e conversas, que agora você consegue colocar vídeo ou foto em qualquer contato que você quiser aí, quando for te ligar. Configurações, né, que foi bastante melhor nessas configurações. O teclado, né pessoal, agora ela vibra, né, quando você digita. Estilo Motorola, né, quando você tá digitando o G-Bot, ele tá tendo aquelas vibrações, claro que pra quem não gosta, tem como desativar. Tem isso aqui também, tá pessoal? Tem conteúdo fácil de mídia e aparelho. Tem bastante melhor aí, como você pode ver, acessibilidade para todos. Tem bastante coisa aqui, pessoal. Calendário, câmera, visor, lembrete. Cara, tem bastante coisa aqui essa OneWire, tá? Tá aí o tamanho da atualização, também com patch segurança 1º de Julho de 2021. Tá indo aqui pro binário 5, como foi pra vocês. E a atualização pesa 1,2 GB, tá pessoal? Mas tá baixando rápido, se você tiver internet rápida aí, vai tá baixando rapidinho, tá pessoal? Então falta aqui 2 minutinhos só pra fazer o download, como tá dizendo aqui. Então se você tiver uma internet de 10, 15 MB aí, vai baixar aí em torno de uns 30 minutos, 40 minutinhos, dependendo disso aí, como é que vai tá a atualização, tá pessoal? No caso do seu servidor. No meu caso aqui é 220 MB e tá baixando rapidinho, tá pessoal? Tá, pessoal? Tchau. 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 de 11 aí pessoal do Galaxy A10s mano olha a nova barra de notificação vou mostrar pra vocês aqui já lembrando que ele é bem lento assim mesmo qualquer aparelho vai tá lento é o primeiro boot tá pessoal por isso que eu vou pra vocês ter que formatar tal dessas coisas tá mas vamos abaixar aqui a barra de notificação aí eu vou mostrar pra vocês o tema claro, tema escuro deixa eu fazer um review bonitinho aí pra vocês ver como é que tá o sistema tá pessoal olha aí que foda pessoal a nova barra de notificação tá muito bonito vocês já conhecem a OneWire 3.1 tá tá concluindo aqui a atualização tá vamos aguardar você pode ver que ele fica lento é porque é normal pessoal tem que formatar o aparelho que eu não falei pra vocês tá mas aí você espera também de iniciar tá carregando o sistema aqui ó como vocês podem ver aqui ó tá carregando aqui a concluir a atualização do sistema que eu sei que tá pesando então vou determinar aqui provavelmente depois vai ficar mais leve só que que nem foi só tá ficando mais rápida mas que nem foi pra vocês pessoal você tem que formatar tá faz o backup sem pressa faz o backupzinho rapidinho aí tá vou mostrar pra vocês que deixar terminar e atualizar aqui vou mostrar pra vocês aí que já tá no Android 11 tá apesar que você já sabe mas é bom mostrar a versão aí para vocês bem bonitinha aí tá rapaziada ó tá concluindo a utilização do sistema tá bem bonito pessoal tem esse efeito blur aqui também vou falar meu review bonitinho tá mostrando pra vocês como é que tá e tal ok pessoal que pessoal tá lá que essa 10s e vamos que vão rapaziada deixa eu terminar aqui de concluir a atualização cara eu volto com vocês ó tá concluindo aí ó vamos lá então tá aí pessoal agora o teclado vibra mano muito bom isso aqui tá não sei como tem nem consegue usar aí né pessoal sem vibração né mano deixa eu subir aqui para mostrar o e-mail show de bola tá aí ó atualização aí do Android 11 tá pessoal no Galaxy A10s tá deixa eu clicar aqui para não mostrar os e-mails também tá informação do software aí pessoal aí pessoal One One Core 3.1 Android 11 patch atualizadíssimo aí primeiro de julho de 2021 tá aí rapaziada Android 11 bonitão aí funcionando certinho aí ok pessoal espero que vocês tenham gostado não esquece que seu like é muito importante no próximo vídeo vou tá fazendo review completo para vocês aí no canal do Android 11 no Galaxy A10s ok vou ficando por aqui um grande abraço valeu